Unidos Uma Só Voz procura promover a harmonia e o respeito entre as culturas. Mostrando que, apesar das diferenças, todos podemos estar unidos a uma só voz. É um espetáculo incrível para quem quer vivenciar a riqueza cultural da região e do país. O projeto Unidos Uma Só Voz tem como principal objetivo dar a conhecer a aplicabilidade da música na área da saúde e do bem-estar. O espetáculo contará com a participação de diversos grupos de música tradicional e artistas locais, acompanhados por uma banda de músicos profissionais, onde apresentam músicas tradicionais portuguesas e alguns temas originais da autoria e direção do compositor e produtor Paulo Lima. E aí E aí E aí